Música Saúde está aqui no meio também, está aqui no nosso coração É isso aí Agora uma foto Música Não tem mais nada a acrescentar Depois de perceber, não tem mais nada a acrescentar Nota? Passei no mestre, o mestre como é que é? Masterchef Maravilhoso Mas a conversa também foi boa, não foi? Maravilhoso A gente conseguiu conversar, conseguiu comer, conseguiu beber, na pobreza tirar foto Música Pessoal, a gente está terminando aqui o nosso almoço Foi bem gostoso Nós sentimos falta de vocês Nós comemos por três horas seguidas Vamos aí, qual é o seu parecer? Olha, a Silvinha fez um almoço especialmente para mim Porque não tinha carne em nada Eu adorei, eu adorei gente Nós estamos comendo até agora, fazendo três horas A gente está sentada aqui na mesa A dose certa Música É muito feio, né? É, mas tudo bem, dá certo Pronto Então agora você vai pegar Vai pegar a parte do meio Acontecer A ش byção A noite